Aia, perdeu, graças a Deus, amigas. Perdeu na meia-final, porque o Senegal já não vai ter que jogar... Aia, vai ter que jogar o play-off. Ah, vá para o caralho. É igual, mas vou jogar a final. Agora vem a virosa, agora vem o Covid. Olha para isso, chato. Agora vão mais três ou quatro com Covid para casa, chato. E por causa que estou a jogar com os sub-23, amigas. Sendo que agora não há jogos. Mano, está aqui impecável. Mas agora como é que a gente vai virar esse mês de janeiro, amigas? Eu não sei. Eu digo-vos uma coisa, chato. Eu já tenho muitos anos de FM. Muitas horas, muitos saves, muitos desafios. Já treinamos equipas muito boas, já treinamos equipas muito más, já treinamos equipas mais ou menos. Mano, um arranque destes, com a qualidade de jogo, com a produtividade ofensiva, capacidade ganhadora, com este save aqui, com esta temporada, eu não me lembro, chato. Eu não me lembro, tá? Não me lembro, sinceramente. Porque lembro-me, temos fases fantásticas, mas que chegava ali a uma altura, havia sempre um mês, tipo, tinha dois ou três meses bons, mas depois vinha sempre um mal e às vezes vinha dois ou três maus. É óbvio que ainda não acabou, né? E está para chegar ainda, né? Com certeza. Só que assim, a estender o prazo, tanto tempo durante tantos meses, tipo, né? Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, simplesmente sempre para esmagar as... Eu não me recordo de uma temporada e já treinámos equipas com mais qualidade até em termos de plantel e tudo, né? Não me lembro disso, sinceramente. Não me lembro. Mas a minha hora é uma merda. Pode já ter acontecido. Enfim, quando isto, é bom, é enquanto dura, né? Tipo, porque é aproveitar enquanto dura, porque isso está para acabar. Com a certeza, neste mês de janeiro, a desgraça vem aí. A tormenta do mês de janeiro, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove partidas, em trinta dias, neste caso, em vinte e oito, né? Vinte e oito dias, dia dois a dia trinta. Vinte e oito dias, nove partidas. Parece quase o NBA, né? E todos os maus fossem esse, né? Tipo, não é só uma questão de, ah, o calendário é mau, tipo, é apertado, é duro, eu não sei o quê. Se fosse... Se os problemas todos fossem só este, estávamos nós bem. Mas o problema é o resto que junta, né? Desde jogadores que estão na cana e jogadores que estão ilusionados. Estamos a falar dos principais jogadores, os principais titulares de várias posições que estão indisponíveis e que não vão jogar no mês de janeiro. Então, tipo, é... Estamos a falar... O Greenwood não quer... É uma virosa à partida, nada de mais. O Langue não joga no mês de janeiro, mesmo. Fevereiro volta, se calhar, no fim. O Astigar não joga no mês de janeiro, mesmo. O Joqueres não joga no mês de janeiro. E o Fresneda também é... Vai jogar a partida, sei lá, vai jogar a meio mês. Um bocadinho, perto da primeira semana, com um bocadinho de jeito. O Dioman está na cana e o Aurier também. Em janeiro ele já está aí. Nós já temos estado sem o Dioman no mês de dezembro praticamente todo. E alguns jogadores que chegaram entretanto, ele ainda continua em prova. Mas é esse o cenário, amigos. É desastroso. Estamos a falar de um, dois, três, quatro, cinco titulares. Em que o Fresneda vai regressar mais cedo. O Greenwood também. Mas há três que não... O Joqueres, o Astigar de Olango, com a certeza que não joga em janeiro. Então, tipo, são baixas demasiado importantes, amigos. Com tanto jogo para gerir. Tudo indica que, não é? Esta temporada de sonho vai ter agora aqui alguns travões. Vamos tentar fazer o quê? Minimizar, não é? Minimizar ao máximo as perdas. Minimizar ao máximo os estragos. Vamos ver. Se ainda conseguimos sair de uma forma positiva desse mês de janeiro. Se a gente conseguir de uma forma positiva desse mês de janeiro, temos tudo para ser campeões. Sair não tem como. Ou menos isso. E ainda há o outro fator que eu me esqueci de mencionar. O balneário tem, tipo, três, quatro jogadores também. Quem não está a funcionar, está a pedir contratos. E está, porque está armado. Por todo lado mesmo. Ora, pumba, mais uma. Não para, chato. Não vai parar nunca. Não vai parar. Não vai parar, chato. Eles vão me tirar os jogadores de todos. Quando eu não tiver os jogadores, então, eles vão parar. Meu Deus do céu, chato. Olha, o nosso plantel é bacana. Tem boa profundidade, estão a ver. Mas, tipo, chega a um ponto, já não dá, né? Por muito bom que seja. Aí, é com o cássio. Finalmente, o Diomando acabou lá o trabalho na costa do Marfim, chato. Ficar no terceiro lugar. Para dar o que se negar nas meias, já podes ir para casa, Diomando. Nossa Senhora. Perfeitamente exausto. A precisar de um longo descanso. E eu a precisar que ele venha jogar. Agora não. Agora tem uns dias aí para folgar, mas ele só vem dia 28. Eu vou ter que dar, tipo, uma semana de férias. Ainda mais essa. Nem não é que carregou tanto animal. Gripe. Ah, mano. E eu mando-os para casa. Mandei o Grinuto para casa para não pegar a ninguém. O Léo também está. Ah, é para casa também. É fato. Eu não sei quem é que mais vai encontrar os Chaves, sinceramente. Com mais duas ou três Gripes, vou ter que calçar as esteiras. É, convido. Agora é a altura do Covid. É, Gripes em Janeiro. Dezembro de Janeiro é sempre a mesma merda. Duro. Normalmente, uma boa notícia. O Rafael Veiga já não está a puto. Ó, aquilo que eu estava a falar, chato. Não é? E vai abrir o mercado de transferências. Outro. Não é? É quantos fatores? Ó, não dá, chato. Mais essa. Vou tentar levar o André para o Brasil. Eita, eita. Chovem propostas, chato. Arsenal pergunta por Fatabu. É, 100 milhões, chato. Não é? Ué, o Fatabu tem 21 anos, mas ele já tem uma capacidade incrível, né? Tendo mostrado. Já no mercado de verão tinha havido interesse também do Bayern de Nique. Agora chega-se o Arsenal e isto é apenas o início. Se nós o mantivermos aqui, mais dinheiro ele vai valer no futuro, seguramente. Bem que ele agora perdeu um bocadinho o lugar para o Greenwood, né? Mas, sei lá, ele tem 21 anos, então, tipo, eu não tenho pressa de vender, não. Não tenho necessidade de venda, estou com dinheiro, por isso... Mas, não, ele não vale 100 milhões. É, então, mas é o preço que eu quero. Ah, mas ele só vale 50. 50 eu não quero, amigo. Por que eu quero 50 milhões de euros? Tipo, para isso, para ficar com o jogador. Tipo, é aquela história. Ah, mas ele não vale 100. Então, deixando eu estar sossegado, mano. Simples assim. Ficamos todos contentos, né? Querem. Então, paguem. Ah, então, bora, amigo. Segue o caminho. Procura outro. Deixa esse aqui. Tipo, eu não estou vendedor, amigo. Tipo, o fato de que a avô nem tem sido titular, é verdade, mas ele tem apenas 21 anos. Então, tipo, não há nenhuma razão para vender. Eu podia vender por 50, 60 milhões? Claro que sim. Se eu tivesse a precisar de dinheiro para comprar jogadores e... Mano, não estou. Eu estou cheio de dinheiro e nem tenho interesse de ir ao mercado. Quem me der é que fiquem todos os que estão sossegados. Tenho interesse por causa das lesões. Mas vai chegar um jogador ou outro por empréstimo e está feito. Tá, e a cláusula de rescisão. Eles oferecem 70 milhões de não negociáveis, amigo. Mano, o Dardai, amigo. Também não estou nada interessado. É um jogador que tem evoluído muito. Tem estado até a ser decisivo, muitas vezes. Em certas partidas. É um prodígio. A cláusula de rescisão de euros é de 150 milhões. Ajax. Não sei se vocês estão disponíveis a conversar nesses valores. Porque, de outra maneira, meus amigos, podem dar uma volta. Vou-te explicar. Vou explicar a ele e já tu ouves, né? A mesma explicação. Aqui, chat. Bloqueei a transferência porque a oferta não era suficientemente boa. Tens uma cláusula de rescisão no teu contrato que é do conhecimento do arsenal. E do teu. Até que eles curam a cláusula, não vais a lado nenhum, amigão. Podes ir no final do contrato. Não, não. Isto aqui não é da Giovanna, mesmo. Acabou essa do vender a meio preço. Era before. Today, não. E é isso, mesmo. É o que resta. Temos Pedro Paulo no banco. Eu tenho confiança nisso. Vamos embora, chat. Se ele me ter pedido transferência, a transferência são 100 milhões até 2029, amigo. 100 milhões. E ele vai logo. A pessoa tem que cumprir os contratos, chat. Mas não pode. É só uma parte querer cumprir. A outra também, né? Mano, é Twitch nem ninguém gosta mesmo. O FM da Netflix é só para o telemóvel, Tiago. É só a versão malvada, não é? É a versão malvada mesmo. Para jogarem no PC, tinha que ser com... Nossa, veiga. As contas bloqueadas. Quem é que vai ser o campeão brasileiro? Sei lá, mano. Quem é que fuma ganças? Não estou a par. Vocês sabem que eu não vejo as notícias, né? O que eu sei é a vossa conta. O ministro. Bragança! Chapada! Bora, Dedic. Ui! Ui! Nossa, que bem jogado. Mas nós estamos com... Muita alternativa, amigo. Este 11. Mas tem uma coisa curiosa, né? Que também não... Se não há muita equipa e a mesma malta que não é titular... Sempre jogou muito e nós temos uma formalização muito boa até, né? Então, tipo... Pode ser que a gente consiga... De alguma maneira, né? Passar por essa tormenta aí de janeiro. Que diferença. Dos empresários e dos amigos. Dos administradores. Goluguima. Olha isso, hein? Pensa. Badum-te-se. Lateral direito, lateral esquerdo. Faz as duas. Moriara que já está cansado. Boa, Lucas Perry, monstro. Mano, o Lucas Perry ontem também podia ter feito uma... E o Bragança? Nossa! O capitão, né? Calma. Calma. Dois milhões, Arsenal. Mais dois. O problema que está aqui, amigos. Tem que ser profissional, chato. Mas isso agora é o quê? Essa historinha aí. Ah, mas ele quer ir embora. Isso é o quê? Um parque infantil? É umas crianças. Não assumem as responsabilidades, os compromissos. Onde é que está o profissionalismo neste século XXI? Bom... Nem pensar. Nem pensar. Meu Deus. Caraca, o Willman está gota, chato. Não dá? Sendo é cutinho de tamanho, né? São os dois. O Tino é melhor melhor recuperador de bolas defensivo do que no apoio. Estão a ver, chato? Meto aqui o Tino. Tem que ser... Quem é que vai puxar o melhor dele, chato? O Diomando pretende transferir para o Real Madrid. Olha isso. 55 milhões. Ah, olha o outro. Olha o outro, chato. Este é o outro. Ah, o Real Madrid. Está aí. 100 milhões, amém? O que é que é o Real Madrid?